A riqueza me exige dentro de você O mundo eu consigo só te mirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue resolver A marca de Jesus que me rodei Você é um bem que nunca envelhecerá Deus escolheu você Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O que você possui ou sabe fazer Isso é um bem que nunca envelhecerá Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore, Senhor, ainda não notou Já é o bastante eu reconhecer o seu valor Que reflete, Senhor É raro que o olho tudo te ouvir E Deus escolheu você Ele está aqui, amigo Pra te levantar Que reflete a imagem do Senhor Que reflete a imagem do Senhor Não chore que o mundo ainda não notou Já é o bastante eu reconhecer o seu valor Você é precioso Mais claro que o olho tudo Tchau, tchau.